Analisando bem minhas maneiras Tô vendo que minha vida tá mó zoeira Mas tudo bem que assim seja É que o pai adora essa bagaceira Mulher e bebida, bebida e mulher Já fui nomeado como o rei do cabaré Bebida e mulher, mulher e bebida Acaba no mundo que eu amo essa vida bandida Mulher e bebida, bebida e mulher Já fui nomeado como o rei do cabaré Bebida e mulher, mulher e bebida Acaba no mundo que eu amo essa vida bandida É tipo assim, tô solto pelo mundo Aproveitando cada momento, cada segundo Vida bem vivida, assim que tem que ser Pra me satisfazer e não agradar você É que aquele moleque que tanto sofreu Hoje tem se superado, várias lutas já venceu Tamo rico de saúde e pega fita Tamo rico de bandida e de birita Todo dia é só praia e piscina Tamo fazendo essas mina tirar a calcinha Tamo na pista de nave daquele jeito Voando baixo com os graves tremendo o peito Mulher e bebida, bebida e mulher Já fui nomeado como o rei do cabaré Bebida e mulher, mulher e bebida Acaba não mudam que eu amo essa vida bandida Mulher e bebida, bebida e mulher Já fui nomeado como o rei do cabaré Bebida e mulher, mulher e bebida Acaba não mudam que eu amo essa vida bandida Mulher e bebida, bebida e bebida Mulher e bebida, bebida e bebida bullshit Clípida e bebida, bebida ou bebida crabbe Cantigam essa vida do cab yhte